Isso é um escândalo. Todo mundo sabe que está ficando difícil ver viatura da polícia militar nas ruas. Ou diminuiu muito o número de viaturas da polícia militar nas ruas. Mas o problema não é. A questão não é só o movimento polícia legal com viaturas irregulares, não. Não, 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 não. A polícia militar, o comando, mandou esta semana 28 policiais militares a São Paulo para buscarem armas que foram doadas pelo governo de São Paulo. Podia ter contratado uma empresa de transporte, de segurança, de valores. Não o fez. Mandou 28 policiais. E mandou de que forma? Mandou em viaturas a polícia. Em viaturas oficiais. Em viaturas ostensivas. Nas rodovias brasileiras. Só na rádio patrulha foram quatro viaturas. Quatro viaturas. Todas essas viaturas deviam estar nas ruas aqui em Sergipe. Isso, sinceramente. Eu gosto do comandante. Me dou muito bem com ele. A questão não é pessoal, mas nota zero, zero e zero. O zero ou a parte de zero para essa iniciativa. Lamentável. Obrigado. Obrigado.